Batalha, ranço Lutei Voltamos galera, e aí agora vamos Duelo misterioso, um contra um Vamos ver quem é que vai duelar com a draguazinha Né velho Vamos ver quem tem peito pra duelar comigo Essa porra caralho Batalha, para Escolhe o personagem O personagem Você não escolhe Estou acertando a área Merda Eu esqueci que ela tem 6 embala só Ai, é tipo Você está punido meu cara O que é ruim da porra da fara É porque a fara é muito predict Eu predicto quando a fara está muito fraca Porque a fara em si, ela está muito fraca O cara foi mais esperto O cara carregou a órbita, ligado Vai dar um hit só Zero a dois Batalha McCree Lutei Mas aqui tudo o manja não, ela está na punta Contuação 1 a 2 Ah Meu Deus do céu Vamos ver esse turbanja de Ripper Filha da puta Aqui deve ter algum canto para teleportar Tem vontade mas Só tem o sábado aqui Merda filha da puta Sabia que ele foi esperto Ele ficou camperlando esperando aparecer Ponto ação 1 a 3 Batalha Zarya Ele foi espertozinho Ele ficou só Esperando Ele aparecer Eu devia ter feito isso Para cair na cabeça dele Vem com tudo 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 Ponto ação Vem com tudo Vou fazer essa coisa que ele faz Vou esperar Batalha Zarya Lutei! Lutei! A luta da Destiny é muito feia, velho! 3 a 10 Eee, macacão, seu filho da puta! Vamos ver se seu macaco tá enfiado! Vem cá, filho do caralho! Lutei! Opa! Cai com a sua cabeça! Depois do grande miro! Olha, ele é safado! Ele tá superando! Viu! 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 Ah, ele ganhou! Eu devia ter dado mais soco na cara dele! Pultuação! 3 a 4 Batalha! Meio! Eu devia ter dado mais soco na cara dele, tá ligado? Tinha usado mais soco na cara dele! Tinha usado mais o dash pra causar mais dança! Tinha usado mais o dash pra causar mais dança! Ó! A CIDADE NO BRASIL O cara da puta ele é muito safado Chegando ao ecoponto Antártica Ué velho, vou ser rodrigue Batalha, Ranzo Lute Veja com os olhos do dragão Venceu Tubo na boca Ponto ação 1 a 0 Batalha, Fara Lute Venceu Ponto ação 2 a 0 Batalha, Batalha Foda isso Quem camperar mais vai ganhar E aí 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 Venceu Venceu Vai na boca Filho da puta Vem cá Perfeito Perfeito E aí E aí E aí Não deu nenhuma chance pra ele Venceu E aí E aí Jogada da partida Pena que um contra um não dá muito XP não, não vale a pena não, tá ligado? Ó 1.200 Com 3 contra 3 Eu ganhei 3.400 mais ou menos Porra Valeu galera Era só isso Espero que vocês tenham gostado desse modo novo Tá legal demais, velho Você é aleatório Os seus heróis Você não pega os que você quer E Abração pra vocês E aí Daqui a pouco eu posto mais novidades E aí